Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é dia 18 de julho de 2023, uma terça-feira Tamo aqui com o Luquinha do Acordeon, a galera de esperança da Paraíba Mandar um alô aí pra Dona, que deu foto, da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte Gordo Som, Rio Real Bahia Mandar um alô aí pra Naldo, vida no Cariri, ó aí Naldo, chega pra cá Naldo, pra nós fazer um vídeo aqui Abraço pra tu Naldo, vida no Cariri Luquinha do Acordeon, o Ivo do Jeitubá Oh, Zabumbevo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aê menino Luquinha do Acordeon, Ivo do Jeitubá Vai Ivo Empurra Empurra outra Empurra outra Vai Rôga o Sofá É o Pahó, hein? É Bonit É o Pahó, Roz É o Pahó É o Pahó, yeah Pra que viva Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal